Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo É Péu Santana pra você Agora é diferente e você não Me quer mais e nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Que eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Que eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo E esse é mais um ano do DJ Ives É Hit Agora é diferente e você não Me quer mais e nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu Errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Que eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Que eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Oh, oh Oh, oh, oh